A mão sobre o olho esquerdo. Esse foi o sinal que milhares de pessoas repetiram e compartilharam nas redes sociais em todo o mundo para homenagear um bebecírio chamado Karim, que perdeu o olho esquerdo durante um ataque aéreo do regime de Bachar Al-Assad no dia 29 de outubro na cidade de Ramúria, em Guta Oriental, na Síria. Trata-se do último reduto rebelde perto de Damasco, onde a situação humanitária, segundo o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, atingiu um ponto crítico. Uma foto da criança junto à hashtag Solidariedade com Karim viralizou nas redes sociais graças a um grupo de fotógrafos sírios que tenta fazer com que as vozes dessa criança, que também perdeu a mãe e de tantas outras vítimas da guerra civil na Síria, sejam ouvidas em todo o mundo. O impacto dessa imagem foi tão grande que chegou até o Conselho de Segurança da ONU, onde o embaixador do Reino Unido, Matthew Rycroft, fez questão de repetir o gesto com a mão e postar nas redes sociais. Até ministros da Turquia publicaram imagens em homenagem ao menino Karim. Agora é torcer para que essas potências façam com que a campanha alcance voos além das redes sociais, ajudando a salvar milhares de vidas inocentes e a retomar a paz na Síria.